Carro atomizador aqui da Prefeitura de Caxias, fazendo o trabalho de desinfecção das ruas da cidade. O trabalho sendo feito aqui na região bancária, a área de Caxias, a parte central, onde há uma grande circulação de pessoas. Também aqui no Calçadão, que é um ponto de grande circulação de pessoas diariamente.